Olha, motorista deve ficar atento às mudanças no trânsito na Beira Rio, bairro da Torre. As obras para a conclusão da segunda perimetral do Recife recomeçaram sábado. Parte da obra foi feita durante o fim de semana. Houve escavação nesse trecho da avenida Beira Rio para que fosse instalada essa tubulação antes de ser feita a drenagem. Agora só uma parte da calçada permanece interditada. Já na rua Januário Barbosa, a obra segue a todo vapor. Para os moradores, mesmo que o trecho seja pequeno, é motivo de transtorno. Seu Hernani acredita que toda a obra era para ser feita nos finais de semana ou somente em horários específicos. Visto que essa via aqui da Beira Rio é estreita e uma obra dessas, principalmente em horários de pico, como início da manhã, começo da noite, vai trazer uns garrafamentos maiores. No horário em que fizemos a reportagem, por volta das 9 horas da manhã, não havia congestionamento. O trânsito também estava controlado na rua José Antônio da Silveira. É uma alternativa para quem ia pegar a Januário Barbosa para chegar até a Avenida Beira Rio. Aqui os condutores podem seguir pelos dois sentidos da via. Tem agentes da CTTU no local, passando as orientações. A previsão é que a obra seja concluída em até 45 dias. Qualquer usuário, morador que esteja, tenha necessidade de transitar nesse trecho, vai acessar pela José Antônio da Silveira. Toda a Marcos André já está feita a parte de tubulação, já foi colocada. Hoje nós estamos trabalhando na rua Ananeri. Nesse trecho também está com interrupção de fluxo, porém o acesso local está sendo garantido.